Bem-vindos a mais este apontamento da Casa de Tarot em Lisboa. Eu hoje tenho o grande prazer de ter comigo o Kimon, o Kimon que é um membro também da Casa de Tarot. E tenho também o grande prazer de ter comigo do outro lado do Atlântico, do Brasil, o Ney Naive. O Ney Naive é, de facto, um nome, um amigo importante nestas coisas do Tarot. E hoje vamos falar sobre os livros que ele tem, estes dois últimos livros que o Ney publicou. Este é o segundo, uma trilogia, que me parece uma trilogia sem dúvida muito interessante. O Ney deu-me, digamos, esta surpresa muito agradável de me enviar estes dois livros. Foi uma oferta muito, muito generosa. Generosa a todos os níveis, porque eles me encantaram. É um gesto bonito, porque eles me encantaram. E me trouxeram um enriquecimento no meu conhecimento do Tarot. O primeiro livro fala-nos mais sobre o Tarot no geral. Fala-nos, de facto, sobre as questões históricas e não só. E a abrangência do Tarot, algo que nos explica um bocado do que podemos também esperar desta disciplina antiga. E o segundo vem-nos trazer um conhecimento maior dos arcanos e de uma forma muito bem organizada. O que me encantou, sem dúvida, é esta capacidade grande de explicar as cartas e as organizar, de nos ajudar a compreendê-las, porque é tão difícil às vezes, é tão confuso, perceber se uma carta quer dizer isto ou quer dizer aquilo. Portanto, eu vou convidar aqui o Ney a falar um bocadinho sobre esta trilogia, na qual estes dois livros já são uma presença e um contato. Nós podemos ter contato. Ney, o que é que diria? O que é que foi mais importante para si nestes dois livros? João, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui conversando contigo, com a Casa de Tarot. Estar aqui, mão do lado também. Para mim, sempre é um prazer compartilharmos nossas experiências, dialogarmos sobre o Tarot. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de eu poder mostrar um pouco do meu trabalho. A trilogia, eu iniciei escrevendo ela na década de 90. Ela já foi publicada uma vez. E agora nós estamos relançando ela, atualizei ela em todos os processos. Enfim, porque em 20 anos muita coisa muda, muita coisa surge e aparece. Então, o primeiro volume, que exatamente é o Tarot, o cultismo e modernidade, ele fala da parte histórica, da estrutura do Tarot, ou da parte oculta do Tarot, o que representa essa estrutura, como um globo, como uma coisa geral. O segundo volume, ele já vai mais particularizando cada carta, cada uma das 78 cartas, o que significa a parte simbólica, a parte adivinhatória, a parte de autoconhecimento, a parte de orientação. Então, é esboçado tudo que se refere a cada carta, inclusive dando dicas ou notas de uma carta comparada com outras também. E o terceiro volume, que deve ser lançado no final ainda deste ano, ou no máximo início de 2014, porque ele já está em produção, aí fala sobre a parte prática do Tarot, como ler o Tarot, como usar o Tarot. A trilogia, eu chamo de estudos completos do Tarot, porque ele aborda desde o seu aspecto estrutural até o seu lado prático. E uma das questões que está também dentro dessa trilogia, a minha experiência, a minha experiência em sala de aula, a minha experiência em consultório, são 25 anos de trabalho profissional, onde já aqui no Brasil, já formei em sala de aula mais de 3 mil alunos, é online, principalmente no início da internet, foram mais de 6 mil pessoas ao redor do mundo. Então, essa experiência entre alunos e clientes, é que me possibilitou, enfim, escrever o livro do Tarot. Porque há muitos livros bons, e o que está escrito não é muito diferente dos livros. Mas aqui eu tenho um pouco da minha experiência, colocando a melhor forma para se ler e estudar. Não só que eu fui fazer um curso de pedagogia para poder escrever adequadamente o livro, e que as pessoas pudessem entendê-lo perfeitamente. O que é que vamos esperar no futuro da sua obra? Eu, desculpa, não entendi, deu um eco aí. O João disse o que nós podemos esperar futuramente da sua obra. O que é que está lá a vir? Ah, sim, nós temos aí em Portugal, o segundo livro deve chegar ainda esse ano, em 2013, e o ano que vem, no máximo ano que vem, acredito, em 2014, chegue o terceiro volume. Exatamente, todo esse contexto permite ao estudante, permite ao tarólogo tirar toda dúvida, com certeza. Porque eu atualizei o máximo que eu pude, em matéria de informações, em matéria do que já foi publicado no mundo também. Então, ou seja, ela está muito atualizada, os três livros, está totalmente atualizado. Eu acredito que a pessoa possa, a partir do livro, do estudo, jogar o tarô, ou reciclar, ou tirar as dúvidas. Enfim, eu acho que nós podemos ter um bom conhecimento por intermédio dele. Sim. E, quer dizer, nesse contexto, obviamente, convém dizer que agora, final de setembro, o Ney vai estar cá em Lisboa. Estou muito feliz que aceitou o convite, do Climão com Vida, do Climão com Vida, e vai ser o lançamento do segundo livro, que nós estamos a dizer. Vai ser, eu não sei exatamente a data agora, mas eu acho que é 23 ou 24 de setembro, é o lançamento desse segundo livro, Vida e Destino. E, obviamente, se pode perguntar, eu tive que ter a cabeça, e também se pode autografar os livros. Mas eu queria aproveitar também, dar a volta com a palavra aqui, esse segundo livro se chama Tarô, Vida e Destino. Destino, o que é que é isso, Ney? O Vida e Destino, é exatamente o subtítulo dessa obra, porque o Tarô, as cartas do Tarô, elas analisam o nosso destino, analisam a nossa fortuna, o nosso fado, os nossos caminhos, daquilo que nós traçamos. Então, cada carta do Tarô, analisa em que trajetória desse destino, seja ele construído por nós, ou seja ele já pré-determinado por algum aspecto existente na vida da pessoa, o Tarô é possível identificarmos e indicarmos à pessoa o momento de vida que ela se encontra, e a partir daí orientá-la, com aconselhamentos, ou fazendo ela ficar consciente do momento dela. Vida e destino, porque nós não temos como dissociar a nossa vida do destino, embora as pessoas achem que o destino é o fado já escrito, mas isso é o destino que nós também construímos, ou seja, nós também temos o livre-arbítrio em determinados momentos da vida, nós também construímos o nosso destino. Há destinos que já estão pré-determinados, por exemplo, a pessoa trabalha numa empresa que vai à falência, então, obviamente, que aí ela não tem como construir o destino dela, porque esse é o destino já pré-determinado a ela, ou seja, naquele movimento ela não tem como continuar empregada. Por outro lado, se ela começa a gostar de alguém, e a se interessar por alguém, é livre-arbítrio dela começar a flertar com essa pessoa. Então, ela vai construir um destino para ela. Ela pode flertar de uma forma positiva, encontrar um namoro, e vir realmente a se relacionar, e até casar. Agora, como ela vai construir esse destino dela? Então, óbvio, se ela começar a não ter responsabilidades dentro desse relacionamento, dentro desse namoro, óbvio que a outra parte vai acabar desistindo e indo embora. Então, aí, de novo, ela perde o livre-arbítrio. Ou seja, nós podemos construir um destino positivo, e podemos também construir um destino negativo. Geralmente, quando as coisas não dão certo, as pessoas dizem que foi o destino, e se esquecem de pensar, de analisar, que muito desse destino somos nós que construímos. Sim. Isso é uma coisa interessante, porque exatamente esses dois lados... O destino, quando nós dizemos assim, comum destino, sempre pensamos em uma força maior, externa, normalmente maléfica. Se nós estamos bem, não falamos de destino, só falamos quando é mau. Exato. Mas, apesar disso, também dá para ver nas cartas, e vai ser também esse um dos temas do curso, que vai ajudar quando estivesse cá em Lisboa. O tarot também possibilita de ver qual é o destino, digamos assim. Quer dizer, quais coisas são possíveis mudar, quais são mais fracas, por assim dizer, e também dá para ver realmente coisas que são força maior, que existem também força maior na vida. E o tarot também tem essa possibilidade de ver isso. Sim, sim, porque... Posso acrescentar aqui só uma coisinha que eu acho muito interessante, que é o sucesso. E o sucesso, esta ideia do sucesso, como é que o tarot nos garante sucesso nesse destino? Quer dizer, as pessoas procuram a fortuna, o dinheiro, o amor, enfim, como é que é o sucesso? O sucesso, muitas vezes, está em não fazer. O sucesso, muitas vezes, se encontra em desistir. As pessoas nos procuram, às vezes, querendo encontrar o sucesso, encontrar o êxito em determinadas situações, em que, às vezes, aquela situação não é permitida a ela, porque nós entramos num aspecto chamado livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de desejar alguém, nós temos o livre-arbítrio de querer ter tal profissão ou entrar em tal trabalho. Agora, o outro tem o livre-arbítrio em não querer namorar comigo. O outro tem o livre-arbítrio em não querer me contratar no trabalho. Então, o tarô, às vezes, ele orienta esse processo. Se eu tenho o livre-arbítrio e eu vou conseguir atingir o meu sucesso, ou se eu tenho o livre-arbítrio e eu não vou conseguir o meu sucesso, porque o outro não está querendo, obviamente, se harmonizar com o que eu desejo. Então, nesse ponto, o tarô é fantástico, porque, às vezes, um exemplo, uma carta imperatriz, uma carta imperador, pode estar revelando que a pessoa tem o livre-arbítrio na mão e tem o poder de atingir esse sucesso. Mas, às vezes, eu posso ter uma torre, posso ter um pendurado dizendo que, naquele momento, ela não pode atingir o sucesso. E a melhor forma é desistir e tentar outro caminho. É nesse ponto que as pessoas às vezes procuram o tarô, é querendo qual caminho eu vou atingir aquilo que eu quero. mas, às vezes, atingir o que se deseja não é possível. E, exatamente isso, nós temos que orientar durante a consulta. Não é só dizer ao consulente sim ou não. Porque, muitas vezes, ele está tão envolvido em determinada situação, num amor, ou num trabalho, ou numa dívida, que ele quer encontrar a solução do jeito que ele quer. E aí, eu entro na questão da palavra livre-arbítrio e da palavra arbítrio. Então, às vezes, a pessoa tem o livre-arbítrio, mas ela não tem o arbítrio, ela não consegue finalizar como ela deseja. Então, aí entra a angústia do ser humano. E aí, que entra o tarô, infelizmente, às vezes, dando uma resposta negativa, fazendo com que ele tente buscar, quer dizer, orientando para que ele busque outra forma para conseguir o sucesso. E aí, que é a questão. Às vezes, o sucesso não está com aquela pessoa, a felicidade não está com aquela pessoa, não está naquele trabalho, está em outro processo, mas a pessoa está tão envolvida naquele momento que ela só vê aquele resultado. Existe aquela, é quase um provérbio, aquela oração, se diz, Senhor, me dê a força para vencer os obstáculos que eu tenho de enfrentar, me dê a serenidade de desistir das coisas que não valem a pena e me dê a clareza de distinguir um do outro. Nesse sentido, é exatamente o tarot, ele ajuda nas três vertentes. Exatamente, perfeito, perfeito. Poderíamos até já fazer umas cópias e já dar para o cliente assim que ele entra. A gente vai fazendo essa oração, porque é exatamente, é interessantíssimo o que você colocou, porque o tarot é exatamente isso. Quando você abre uma consulta, você tem essas três, essas possibilidades todas. que às vezes o consulente ele quer porque quer aquela questão e nós temos às vezes que ter o autoconhecimento ou ter a sabedoria para desistir. Às vezes o sucesso está na desistência, não está na conclusão. Às vezes nós queremos, eu falo nós, porque é óbvio que também sou ser humano e me incluo em todo esse processo. Às vezes nós queremos ser felizes com uma pessoa, então a gente luta, batalha para namorar, casar com ela, mas a gente consegue o casamento e depois é infeliz. Então, ou seja, a suposta felicidade na realização às vezes não é possível. E isso que o tarot eu acho fantástico, que ele realmente dita, se aquele caminho é bom ou não é bom. Então eu gosto muito de aconselhamento com o tarot. Às vezes eu não gosto nem de fazer previsão com o tarot. Eu gosto de aconselhar. Se tal situação é boa para mim, devo fazer tal coisa, que aí o tarot não entra no mérito da previsão, se vai acontecer ou não. E se no mérito, se você deve continuar naquele processo ou deve desistir daquele processo. Sim, João? Ney, há nesta questão do aconselhamento do tarot, no fundo, um conjunto de experiências e de vivências e de capacidades. O tarot não é um vidente obrigatoriamente, por haver videntes, pronto, não é um vidente obrigatoriamente. É sim uma pessoa com uma experiência de vida, com um conhecimento vivido, também lido, também apreendido de várias formas e esse conhecimento está lá na consulta. Portanto, se alguém nos diz que está sem dinheiro, sem beijo, sem isto, é difícil melhorar ou ter sucesso de repente. isso é logo sentido, mesmo às vezes se calhar sem as cartas, porque há todo o ser que é o tarot que percebe, que sente. E as cartas vêm dar o meio também que, no fundo, é uma inspiração. Eu considero muitas vezes o tarot como inspiração. Concorda com isso? Concordo. E vou só acrescentar uma coisa. Você tocou num ponto muito interessante, importante é a vidência. As pessoas acham que o tarólogo é vidente. Olha, nunca conheci um tarólogo vidente. Eu conheci videntes. Um tarólogo vidente eu nunca conheci. Isso em anos e anos de estrada e trabalho. Porque o vidente ele não precisa estudar nada, ele não precisa nem ver as cartas. As cartas seriam uma ponta espiritual para ele atingir esse mundo espiritual. Mas a vidência tem um problema sério. que poucas pessoas param para pensar. O vidente ele não escolhe o que ele quer ver. O tarólogo escolhe nas cartas o que ele quer ver e responder. O vidente não consegue responder exatamente o que o consulente deseja porque ao vidente só vem a mente dele, só aparece ele ou ele escuta a partir de imagens ou sons ou situações que o mundo espiritual permitir que ele veja. O vidente não consegue entrar onde ele quer do jeito que ele quer e onde ele quer porque ele está com a sua capacidade humana e psicoespiritual limitada porque ele se abre ao mundo espiritual. Então, óbvio que o vidente pode às vezes até descobrir o nome pode até ver coisas antigas ou ver coisas futuras mas são clichês. São coisas pré-determinadas pelo mundo espiritual e situações que às vezes ele nem consegue entender o que está falando. O tarólogo ele é um estudioso ele analisa símbolos ele aprende a lidar com um outro código espiritual. É uma relação entre nós e o mundo espiritual de uma outra situação. é como se nós aprendêssemos uma linguagem superior. E qual é a mágica do taró? É a escolha das cartas. Uma vez que você faz a pergunta e a pessoa escolhe as cartas e você monta na tiragem o resto é técnica. Por quê? Não tem como mudar o significado das cartas. Se o cliente escolhe um sol óbvio que ele tem uma mensagem específica. Se ele escolhe uma torre óbvio que tem uma mensagem específica. Eu não tenho como mudar isso. Eu não tenho como tirar uma torre e dizer que ele vai ter o sucesso e vai ser feliz como ele deseja. Eu não tenho como tirar um sol e dizer que nada vai dar certo. Ou seja, existe um estudo simbólico da carta. A magia, a espiritualidade está nas escolhas, no embaralhamento, na escolha e na montagem. O resto é técnica. Então a nós, nós tarólogos, podemos sim responder qualquer pergunta, qualquer situação, qualquer coisa e não somos videntes. Nós lemos esses códigos. O vidente não. O vidente nunca responde exatamente o que o consulente quer. Se por acaso esse suposto vidente responder a tudo o que o cliente quer, com respostas claras e rápidas e a tudo, não é vidente. O vidente, ele não escolhe o que ele quer ver. Ele fica em contato com a pessoa, ele olha, ele observa e fica esperando as mensagens. Então não é por perguntas. Então por essa história de tarólogo vidente, é uma questão a ser discutida. Mas eu conheci poucos tarólogos videntes. Eu acredito que o tarólogo, às vezes, ele usa muito a intuição. Aí é outra questão. É um outro universo. A intuição, podemos usar a intuição porque é uma sensibilidade, é uma percepção. O tarô desenvolve a intuição. O tarô desenvolve sensibilidade, desenvolve o amor, desenvolve a alma da pessoa. Mas raramente desenvolve vidência. Porque vidência é a clareciência, a clareaudiência, são aspectos da espiritualidade totalmente limitados a determinados médiums. Já a intuição pode ser por qualquer um desenvolvido, com o tarô ou sem o tarô. Mas há tarólogos intuitivos em que pegam as cartas e vão lendo. Às vezes até sem conhecer muito bem um símbolo, mas tem uma boa intuição e sabe lidar muito bem com esse universo espiritual. Mas, no geral, eu acredito que quanto mais estudarmos o tarô, melhor podemos analisar se o que estamos falando é uma mensagem do mundo espiritual ou se é o nosso achismo. Porque pode ocorrer muito de eu estar psicologicamente afetado por algum problema pessoal e acabo transmitindo naquela consulta algo que eu acho. Então, por isso que é tomar cuidado com essa intuição vidência e entrar mais às vezes na leitura técnica e no bom senso ou na sabedoria de vida como o João já também colocou que também isso é importante. Quanto mais idade nós temos, quanto mais experiência nós temos, melhor jogamos o tarô. Isso é um fato. sim, acho que é muito importante isso que o Ney referiu agora que o vidência é uma coisa ou é outra obviamente pode entrar um no outro existe a intuição também agora também a intuição não é do outro lado não é o lado dali a intuição é daqui e por exemplo não existe intuição nenhuma se não houver conhecimento a intuição sai do conhecimento ela não é uma dádiva dos anjos que vem do lado de lá exatamente o tarólogo na verdade é um parceiro está do mesmo lado como o cliente a tentar olhar para frente olhar para o outro lado e decifrar ele não é um transmissor de mensagens é um parceiro é um conselheiro perfeito e portanto nesta nesta imensidade de coisas que o taró nos pode realmente proporcionar como é que como é que se sente que as pessoas reagem quando não têm aquela certeza aquela garantia sobre a vida sobre tudo vai correr bem vai correr bem daqui a um mês daqui a um ano vai ser feliz vai encontrar a fortuna da pessoa da vida como é que o que é que acontece quando de facto não é possível oferecer esse tipo de riqueza assim dessa forma uma das questões que eu trabalhei muitos anos foi com algum tipo de terapia junto ao consulente junto ao cliente às vezes a pessoa ela não devia estar conosco ela devia estar com um psicólogo ou com um terapeuta muitas vezes a pessoa nos procura para determinadas respostas e determinadas consultas que nós não conseguiríamos responder porque há uma complexidade psicoemocional daquela pessoa eu dentro do meu conhecimento costumo às vezes indicar algum floral para a pessoa indicar alguma meditação ou às vezes até realmente indico algum psicólogo e determinados casos até algum psiquiatra porque às vezes a pessoa vem num processo psíquico tão forte e tão difícil que não é o tarô que vai responder o tarô óbvio que pode responder mas ela pode não aceitar e piorar ainda o quadro dela psicoemocional então eu comumente dependendo do caso eu mando para um outro terapeuta eu mando para outra pessoa para dar acompanhamento porque a questão emocional é o seguinte naquele momento da consulta por mais que você diga sim ou por mais que você diga não o estado emocional dela não vai se desfazer até tudo se realizar porque ela não tem uma coisa chamada memória emocional então se a pessoa deseja ser feliz no casamento por mais que você diga que ela vai ser feliz ao se casar ela não vai acreditar em você enquanto ela não se casar se a pessoa perdeu o trabalho e está muito triste por mais que você diga que daqui um mês dois ou três ela encontrará um trabalho ela não vai ficar feliz até chegar esse dia de encontrar esse trabalho daqui dois três meses então esse período o que ela vai fazer ela vai continuar triste vai continuar ansiosa então aí que entra um acompanhamento terapêutico porque nós tarólogos podemos responder nós não podemos cuidar da pessoa nós não temos como arrancar do coração dela um sofrimento de anos nós não temos como numa consulta tirar dentro dela todo o universo de complexidade emocional espiritual tristeza angústia sofrimento depressão nós não temos nós só podemos ler e responder o tarot mas às vezes muitos clientes chegam achando que uma consulta a pessoa vai sair dali livre de traumas de dez anos livre de problemas psicológicos ou que o simples fato dela entender que daqui um ano ela vai ter uma fortuna boa um destino bom ela vai sair dali feliz não vai a pessoa só vai entender o que nós falamos no momento que isso acontecer e isso pode levar um mês dois três até um ano então esse período é importante ela buscar uma ajuda terapêutica um floral um psicólogo um amigo sei lá ou seja a nós compete ler o tarot e analisar o tarot então não compete a nós arrancar do coração da pessoa o sofrimento então por isso que por mais que a gente diga a ela que ela vai ser feliz e naquele momento ela está triste então a gente vai ficar falando dez mil vezes que ela vai ser feliz mas não é isso que vai deixar ela triste não é isso que vai deixar ela feliz o que vai tirar a tristeza do coração dela ou o que vai dar esperança a ela é quando as coisas começarem a acontecer e não com as nossas palavras por isso da importância de uma terapia ou de uma ajuda externa sim quer dizer isso eu acho que é um ponto muito importante que como também tarólogo não é uma uma denominação definida em termos como médicos tem especialistas todo mundo sabe o que é que é tarólogo é uma grande zona nebulosa e o tarólogo é um diagnóstico o tarot é diagnóstico pode ser prognóstico na base do atual do diagnóstico mas não é terapêutico nesse sentido obviamente pode-se fazer terapias com o tarô mas o tarólogo normalmente não é um terapeuta sim exato não é um bruxo sim na outra direção porque muitas pessoas também misturam as coisas é evidente bruxo é tudo uma coisa o tarólogo também o tarólogo faz trabalhos é mas o tarô é uma ferramenta é isso que é interessante no tarô ele é uma ferramenta que pode ser usado tanto por bruxos quanto por psicólogos ou seja é uma ferramenta que entra em todas as áreas e aí eu diria que falta às vezes o conhecimento do consulente se ele quer um tarólogo bruxo ou se ele quer um tarólogo psicólogo ou se ele quer um tarólogo que faça previsões é mais às vezes a pessoa realmente o que o cliente deseja então seja ele é uma ferramenta que pode ser usada por qualquer pessoa agora realmente mesmo com a questão da magia do bruxo ou que vai fazer magia existem as questões kármicas existem as questões que a pessoa própria enfim fez de errado na vida dela então não é a magia que vai resolver então mesmo no universo da bruxaria mesmo no universo kármico e espiritual também tem limites porque se toda magia fosse poderosa todo mundo seria feliz todo mundo seria rico todo mundo seria feliz todo mundo seria tudo acontece que esbarramos na parte kármica então nem todo mundo vai ter o sucesso vai ter o êxito numa bruxaria numa magia então não adianta procurar um tarólogo bruxo achando que é melhor que o tarólogo terapeuta ou que o tarólogo psicólogo não porque todos nós temos um limite volta a falar sobre o livre-arbítrio se o livre-arbítrio fosse tão positivo e tão poderoso todo mundo seria feliz todo mundo seria casado com a pessoa que ama todo mundo estaria no trabalho ganhando milhões de euros por mês todo mundo teria seu carro se toda magia fosse poderosa todo mundo também teria isso as pessoas precisam entender que nós temos limites nós temos carmas nós temos aprendizados e muito do destino como eu estava falando anteriormente somos nós que construímos então aí não é magia que destrói é o nosso autoconhecimento que destrói o destino ruim que construímos porque a gente se conscientiza do mal que fizemos a nossa vida e vamos transformá-la por isso que surge a torre talvez se some a torre pode ter certeza a pessoa construiu o mal o caminho dela e ela precisa aprender com os próprios erros para ser feliz então ela também é uma mensagem de felicidade se a pessoa assumir o erro ok então temos portanto aqui nestas duas palavras eu penso que o despertar da curiosidade então de entender de facto de uma forma que seja uma forma consciente aprofundada o que é que realmente é trabalharmos o destino trabalharmos a vida trabalharmos o nosso conhecimento e é um desafio grande realmente não tem digamos atalhos tem o caminho que tem e os terólogos como outros profissionais estão no fundo cá para digamos de alguma forma ajudar facilitar conduzir para esse caminho portanto fica o desafio de conhecerem o NEI aqui em Portugal o desafio de conhecerem mais do NEI também nestes apontamentos que vamos fazendo em que hoje estivemos aqui eu e o João Caldeira o nome e o NEI nesta conversa que é sempre muito agradável com respeito que aconteça muitas vezes porque o Tarot tem tanto para se falar e portanto mais uma vez fica o desafio de virem conhecer os seus cursos nas consultas na palestra não só desta vez mas como outras vezes que eu acho que isso irá muito muito bastante portanto vou deixar aqui ao Kimon também dizer algumas palavras neste final nesta despedida e deixar para já um grande abraço um grande obrigado Obrigado o Tarot nos continua a ajudar a construir o nosso destino a aproximar-nos porque também tem muito de ajuda na aproximação das pessoas das suas vidas dos seus conhecimentos e para nós sem dúvida e uma até breve vou passar aqui ao Kimon e deixarei para si a última palavra sim também obviamente agradeço aqui ao João e à Casa do Tarot os estudos da Casa do Tarot que nos acolheram hoje os problemas todos estão atabalhoados os problemas de som do pai problemas de imagens o interesse é o resultado e não estamos cá à espera da estreia do livro e do curso que o MEI vai dar em setembro em Lisboa e também no ponto então até breve nesse sentido quero agradecer imensamente a oportunidade ao João à Casa do Tarot ao Kimon por esse bate-papo muito agradável achei fantástico enfim tudo que nós pudermos compartilhar e trocar eu acho que foram pontos importantes que as pessoas têm dúvidas que as pessoas muitas vezes perguntam a todos nós são coisas que eu disse obviamente são coisas que vocês também explicam enfim quero realmente agradecer e brevemente estarei em Portugal um país que eu aprendi a gostar porque realmente não tinha conhecido agora estou apaixonado pelo bacalhau de Portugal pela ginginha pelos vinhos enfim espero retornar outras vezes agora em setembro estarei na FENAC para fazer o lançamento do segundo volume e para alguns cursos organizados pelo Kimon e com seu apoio também João agradeço imensamente beijo beijo e amor a todos e até breve grande abraço muito grande muito grande